Eu já estava, me sento, me sentou, e agora eu vou lá Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se acerteu? Eu perco maior do que você E o meu amigo é maior que seu Tem uma mão de amarela E pode aproveitar Não me ensina, não vou mal Não me confiar, não me ensina Tem uma pessoa boa É que essa é de me dará No seu tempo e na sua hora Eu lhe tudo cumprirá Pode ser o que você quer Mas sua palavra não vai passar Porque não é fiel que eu Não me ouvirá O homem que troveu E não é fiel que eu Mas fiel é fiel Fiel é fiel Fiel é fiel E não falha, não falha Mas ele cheira, a hora é grata Ele não mente, a terra reine Pois ele dera com sua palavra Pra pegar o coração Pois ele não fala, não falha, não falha Mas eu lhe vou contratar E não falha, não falha E não falha, não falha Mas ela não falha, não falha Mas ela não falha, não falha No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o céu que faz é terra Mas sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca hoje não a ela E não a sua boa obra É fiel é fiel No seu tempo e na sua hora Tem tudo um milhão Mas o céu está eterno Mas a palavra não vai falar Porque mais fiel que tem O meu Deus não haverá O meu Deus não haverá O meu Deus não haverá